Fui visitar Malanje e encontrei a vó Malanjinha, que a velha terra ofereceu-lhe a força. A força que ofereceu-me o sorriso com a cor do algodão, a força ao falar dos seus colares vindo de mal fim, da sua pele negra do café, dos seus vestuários tradicionais, filhos e netos que não foi possível falar a toda Angola por causa da guerra. A força fez a velha nascer, crescer e nunca sair das suas terras, que tem a palanca negra gigante, pedras negras, a passagem do rio Kwanza no verdadeiro Kimbun.